Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte. E hoje pessoal, estou aqui na Nami Mixed Biche aqui de Caruaru e vim mostrar para vocês em detalhes aí essa novidade que é a nova Triton Sport HPE 2025. Teve pequenas alterações aí na linha 2025 dessa picape e nesse vídeo vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Então bora lá conhecer aí a Triton Sport HPE. Essa aqui é a versão intermediária da gama Triton Sport. Nessa bela cor prata, começar mostrando aí o visual dessa versão que tem aí faróis em LED. Farol alto e baixo, DRL, tudo em LED. Aqui abaixo fica seu pisca e farol de neblina que são halógenos, não em LED nessa versão. Acabamento aqui cromado no para-choque aqui e prata na grade principal. Tem esse visual bem robusto aí a Triton Sport. Aqui na frente não teve nenhuma novidade, mesmo conjunto modelo 2024. Bom ângulo de entrada aqui, peito de aço e gancho ali reboque. Detalhe prata aqui nesse quebra-mato. E o visual aqui continua idêntico às demais versões. Aqui na lateral é que tem a novidade. Ganhou aí novas rodas no aro 18. Antes era uma roda diamantada com fundo black. E agora essa nova roda aqui, cinza grafite. Continua 18 polegadas e tem pneus aí 26560 no aro 18. Tem aqui o parabarro e também estribo lateral essa versão já. Retrovisores e maçanetas na cor cromada aqui. Pisca lateral. Essa versão tem também aí já o rack de teto em preto fosco. Visual e lateral dessa versão. Aqui atrás continua com freio a tambor. Suspensão por eixo rígido. E aqui feixe de molas muito robusta a suspensão da L200. Tem aqui o seu parabarro. Item de série. Aqui na traseira, lanternas com assinatura em LED. Nessa versão aqui, HPE. Da Triton Sport. Tem aí o sensor e a câmera de rejar. Detalhe prato no para-choque. Suspensão muito robusta. E aqui fica o step. Detalhe cromado aqui na tampa. Brake light. A tampa continua sem amortecimento. E nessa versão já vem aí revestida em material X-Line. Esse material não arranha e protege aí a pintura da caçamba. Muito bom esse material. Caçamba muito grande. Mais de mil litros. E carrega aí uma tonelada de carga essa picape. Só não tem aí capota marítima que é vendida como acessório. E esse é o visual externo aí da Triton Sport. Na versão HPE. Mudança mesmo. Só no design aqui da roda que agora é grafite. Internamente aqui pessoal. Essa versão tem aí bancos em couro preto. Perfurada aqui ao centro. Tem aí já airbag lateral e de cortina. E também o frontal. E de joelho para o motorista. São sete airbags. Banco do motorista com ajuste aqui elétrico. Distância e também inclinação. Estribo. Entrar aqui para mostrar seu interior. Pessoal essa é sua chave. Nessa versão HPE é uma chave simples. Apenas com telecomandos. Não é presencial nessa versão. Ligar aqui seu painel de instrumentos. Parte daí simples, convencional. E está aí ligado o cockpit aí da nova L200. Internamente não teve nenhuma mudança. Continua com direção aqui hidráulica. Revestida aqui em couro. Borboletas atrás do volante para troca de marchas. De forma manual. E comandos aqui de computador de bordo. Mídia e também do piloto automático aqui. A direção tem aí ajustes de altura. E também profundidade. Bem completa aí. Essa versão HPE já tem sensor aqui de chuva. E também sensor crepuscular. Bem completo nesse item. Aqui pessoal tem retrovisores elétricos com rebatimento. Tem aí rebatimento elétrico já de série. Aqui tem botão para desativar o controle de tração e estabilidade. E ajuste aqui de altura do facho do farol. Na porta maçaneta aqui cromada. Vidro elétrico nas quatro portas. Mas um toque apenas do motorista. O resto tem que segurar. Travamento aqui dos vidros. Acabamento prata e black piano. Couro aqui na lateral. E o resto é plástico rígido. Seu painel também é inteiramente de plástico rígido. Mas é de boa qualidade. Um plástico aí bem agradável ao toque. E bons encaixes aí. O interior é bem bonito aí da L200. Aqui é seu computador de bordo. RPM, velocímetro, tudo analógico aí. E ao centro tem essa telinha aí monocromática. Cheia de informações. Essa telinha central pessoal tem todas as informações do computador de bordo. Odômetro, temperatura externa, marcado de combustível, posição do câmbio e nível do arrefecimento. E ao centro tem o computador de bordo. Trip A, tem aí também o Trip B, informação de autonomia, e aqui distância, um econômetro, aqui é o modo eco do motor, modo aqui de tração, configuração de revisão e configuração do menu. Esse computador de bordo é bem completo. Tem várias informações. Muito completo ele aí. Dá para mudar todas as informações aí. Tem também medidor de pressão dos pneus. Super completo aí esse computador de bordo, que é a multimídia da L200 Triton Sport. É a já conhecida multimídia JBL aí com 7 polegadas. Ela conta com Android Auto e Apple CarPlay via cabo USB. Tem também alguns menos rápidos aqui de música. Áudio, Bluetooth, entrada auxiliar. Dá para ver fotos e vídeos também. Tem aqui o MAPAS integrado com o Waze. Multimídia aí bem rápida, simples de utilizar. Ela só é pequenininha, mas tem Android Auto e Apple CarPlay via cabo. Sistema Bluetooth, entradas USB e auxiliar. E rádio aí também. Fora que tem multimídia, fora que essa multimídia tem também aí o navegador com GPS integrado aqui junto do Waze. Muito boa a multimídia. Boa resolução rápida e com as principais conexões aí para o dia a dia. Tem aí também a sua câmera de ré, linhas dinâmicas e boa resolução. Aqui abaixo fica seu ar-condicionado, que é automático dual zone. Duas zonas aí de climatização. Motorista aqui e aqui passageiro. Bem completo aí. E tem a função automática aqui. Detalhes pratas e também black piano. Pisca alerta. Aqui é o bloqueio do diferencial. Tomada USB. Um porta-objetos. E aqui 12 volts. A transmissão é um automático aí de 6 velocidades. Com trocas sequenciais pelas borboletas atrás do volante. Com um solo central bem bonito. Acabamento em couro aqui na lateral. E prata e black piano ao centro. Aqui é seu seletor de tração. A tração da Mixed to Beach é a melhor do mercado aí. Com super seletor. Tem tração 4x2. 4x4. 4x4. Tempo integral. E tem também 4x4 com reduzida. Muito bom a tração da Mixed to Beach. Aqui tem alguns modos aqui de tração. De terreno na verdade. E aqui tem um assistente de descida. Para segurar o carro numa descida. Bem interessante esse assistente off-road de descida. Freio de mão manual com tecla cromada. E couro. Dois porta-copos. Apoio de braço aqui com acabamento macio. E porta-objetos aqui dentro. Junto de agora tomada 12 volts. Tem uma tomada de 12 volts ali. Aqui tem seu porta-luvas. Desce suavemente. E tem bom espaço aí. No teto tem alça de teto. Também alça na coluna B. E aqui no teto. Para sóis tem apenas o espelho. Não tem iluminação. Aqui ao centro tem iluminação amarela. E um porta-óculos aqui. Mais ao centro. Retrovisor aqui dia e noite. Não é antiofuscante. E aqui para sóis com porta-documentos. Mas sem espelho ou iluminação. E aqui uma alça de teto. Essa versão pessoal é bem completinha. Tem sete airbags. Direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade. Faróis em LED. Multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. GPS integrado. Ar dual zone. Câmbio automático e tração 4x4. Muito completa essa versão da L200 Triton. Na parte de trás pessoal. Tem amplo espaço interno aqui. Bom espaço da L200. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. Sistema isofix. E aqui ao centro tem esse apoio de braço. Com dois porta-copos e macio. Muito bom em viagens mais longas. Mostrar o espaço aqui para vocês. Ela tem um bom espaço aqui atrás. Eu tenho 1,82m. Banco do motorista regulado para a minha altura. E eu viajo aqui ao meio. Aqui atrás na verdade com muito conforto. Sobra dois dedos para encostar no banco da frente. Tem aqui um revisteiro. Detalhe cromado na maçaneta. Black piano e couro aqui na lateral. Álcool de teto. Tem aqui essa saída de ar do ventilador de teto. Iluminação amarela. E tem esse ventilador aqui de teto. Você liga aqui e tem quatro níveis de velocidade. Regula aqui. É bem interessante. Ele pega o ar lá da frente. Entra por aqui. Circula aqui dentro e joga para os passageiros aqui de trás. Por essa saída de ar aqui em cima. É bem interessante. Ajuda a refrescar o carro mais rapidamente. Aqui atrás pessoal tem esse porta-objetos. Mas fica devendo aí tomadas USB. USB que infelizmente não tem. Outro revisteiro aqui. E essa é a visão mais ampla do seu cockpit. E aqui pessoal é a motorização da Triton Sport. Continua o mesmo motor aí. 2.4 turbodiesel. É um motor aí quatro cilindros. 16 válvulas turbodiesel. Esse motor continua rendendo aí 190 cavalos. E 43.9 kg de torque. Tração aí 4x4. E tem também transmissão automática de 6 velocidades. Conjunto aí mecânico muito robusto e confiável. Fora que bem potente. Garante bom desempenho para a Triton Sport. Aqui acima tem sua manta acústica. Mas para segurar o capô continua aqui. Por essa arte aqui bem simples. E aqui pessoal é o consumo aí da Triton Sport HPE. Ganhou C na categoria e E no geral. E faz aí média de 9.3 na cidade. E 10.3 na estrada. Tem aí bom consumo para o segmento de picapes médias. É isso pessoal. Essa é a nova L200 Triton Sport HPE 2025. E aí pessoal. Curtiram as novas rodas dessa versão? Foi a única mudança aí na linha 2025. No mais pessoal continua super completa. 7 airbags. Piloto automático. Multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. GPS integrado. Ar dual zone. Câmbio automático. E é bem completa essa versão. Muito boa no segmento. Agora bora falar sobre seus preços. Essa versão está custando agora a partir de R$ 279.990. Subiu aí R$ 10.000 em relação à linha 2024. No mais a única mudança foi aí as rodas. Pelo menos é uma picape aí muito robusta. Confiável. Bonita. Bem equipada nessa versão. Tem 5 anos de garantia da Mixed to Beach. Fora que a picape é muito robusta. E com uma sistema de tração aí muito bom no segmento. No mais pessoal é isso. Se você curtiu deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se e ative as notificações. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!